Nossa senhora. Camilo e Tiago, vocês já participaram com muita gente que eu tô vendo aqui, que eu sei, que eu acompanho a carreira de vocês. E dessas músicas aqui, rapaz, tem o Kleber e Cauã, tem o Zé Henrique e Gabriel, Zé Ricardo e Tiago, Humberto e Ronaldo, Zé Felipe, Nayara Azevedo, as participações... Pra quem não sabe, gente, assim, às vezes os meninos são muito queridos mesmo. Aonde chega é bem recebida, aonde chega é bem... E essa energia dos dois aí, que transparece aí pra todo mundo. E essas participações, se eu for fazer aqui, todas essas músicas aqui, nós fazemos outra... Dá pra você ver, das bagunças que a gente faz, o povo ainda gosta de nós. É por isso que acontece, né? Não quer contar as coisas certinhas mais, né? Acabou. E o negócio que é atrás das câmeras é assim, ó. Graças a Deus, graças a Deus. Eu vou postar no Talk Nejo o ensaio que nós fizemos aqui, passando o som, o tanto que ficou gostoso. Ficou bom. Ficou bom demais. Ficou perfeito. Essa turma aí, você sabe, todo mundo aí também é todo amigo nosso, né, galera? Eu sei, não, todo mundo é que ama vocês. Essa turma... Todo mundo. A galera, mas infelizmente, a pandemia atrapalhou, mas Deus, que é o nosso médico dos médicos, tá tomando conta de tudo e se Deus quiser, logo, logo vai tá normalizado aí pra vocês, tá cantando aí. Sabe por quê que manda um abraço pra vocês? Pessoal lá de Inhumas. Rapaz. A Mel, o Kels, lá do Hap Shoes de Inhumas. Nossa, eu tenho que contar histórias estranhas. E o Jayce e a Sayori lá do Okinawa. Meu filho. Comida japonesa. O povo... O povo bom é que é povo ali também. Ah. Se bem... Nós tá com raiva dele. De mim por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que eu fiz? Eu não fui lá no dia que você estava, né? Foi! Estava combinado. É tão sem vergonha que tava combinado ali com nós, pra lá. Lá na casa do Kels. Mas, mano, eu te falo agora, se você se salvou... É, né? Porque assim... É mesmo. Foi um dia muito traumatizante. Foi, tá? Foi. O que aconteceu? Porque é o seguinte... Geralmente, quando você vai pra resenha na casa da galera... Você tem que segurar a onda. Não... Que segurar onda? Não é segurar a onda, não. Eu... Quando você vai pra galera que o povo é querido, Você faz o quê? É chuchar bebida na pessoa. Não aguenta mais beber, rapaz. É. E esse é o seu bebida? Não foi bebida, foi comida, velho. Ah! E na... Não. E esse é tudo cozinheiro? Nós fomos lá pro... Pra aqueles churros dele. Mas... O Happy Churros. Top demais. Moça... Isso porque a gente dividiu, né? É. Trazendo uns churros lá, nós dividimos em três, quatro... É porque ele é... O queijo é do meu tamanho. Ele é grande. A minha só que eu levou um primo pra ajudar a comer. Não, foi três comendo um cara a cara. Aí levou... Levou dois churros lá pra esse... Ah, churros é pequenininho, né, moça? Chegou uma barra... Um trem dessa grossura, assim. Delicioso. Nós comemos dois churros lá. Não tava aguentando mais comer. Trouxe uma tapioca, bicha larga. Lá tudo é bom. Aí não, agora vamos lá pra casa, porque... Né? Meu irmão vai levar o japonês lá. É. Aí beleza. Nós fomos lá pra casa deles. E eu já tava cheio, mas a Camila... Fez mais comida lá. Gente, o negócio é o seguinte. Vou fazer uma carninha aqui. Não, foi carne não. Não. Fez uma linguiça assada, aquelas linguiças caipira. Não. Assada na chapa. Rapaz, e nós comendo e comendo. Eu já tava aguentando mais. Já tava aqui. Eu já tinha soltado um... O botãozinho do primeiro. O botãozinho do primeiro. Aguentando mais comer. O fim. Na hora que eu falei assim, cara, não deu conta mais de comer, chegou o... Com um monte de coisa. Chegou aqui um monte de comida japonesa. Colocou na minha frente. Aliás tem misera não. Tem não. Aí, o sem vergonha falou assim, ó. Nós não vamos comer comida japonesa, porque ela tá enjoada. Eu falei assim, nossa, tem que comer isso tudo aqui ainda. Eu amo, viu? Rapaz, eu parei de beber pra poder caber comida. Não, isso. Foi comendo de seis horas da tarde até umas três horas da manhã. Comendo. É, lá o botidão é bom. Essa parte foi uma tortura mesmo. Na hora que a gente... Na hora que a gente... A gente tava falando assim, não chega. Na hora que a gente terminou de comer comida japonesa, falava assim... Parou. Nem comeu, né? A gente deixou um pouco ainda. Levei pra casa. Na hora que a gente parou de comer comida, eu falei assim, agora não aguenta mais. Literalmente acabou. Aí o irmão dele, né? O cunhado da... Da Mel. Eu vou fazer aqui uma carninha aqui na chapa agora aqui e tal, porque nós não comemos comida japonesa. Falei assim, ah... Tem mandioca. Aí eu levantei grilar, falei assim, não. Chega. Não é possível. Chega. E tinha bebida também, mas... É. Aquele jeito, aquele que é. Vocês é dois caras. Bom demais, a Mel. Maravilhoso. A próxima vez que a gente for, você vai? Eu vou, eu vou. Eu juro, eu juro. Semana que vem. Pode ser. E aí galera, gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.